Vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem como a técnica do curso é inovadora. Tem bastante modelo que vem aqui, corta seu cabelo e fica olhando, eu explicando para os alunos como é que se corta um cabelo e faz uma barba. Prova disso, eu estou com um rapaz aqui para fazer o teste, ele me pediu uma tesoura e um pente para cortar o cabelo do filho dele, porque aqui a espera é grande. Olha só, olha só, o cara só observou algumas técnicas e já está executando o corte. Olha só, pessoal, o corte que ele está executando é um corte todo na tesoura, pessoal. Corte diferenciado, olha só o cara aí, executando o corte. Olha só. E aí, meu filho? Beleza? Esse corte aí, com essas pequenas técnicas, tu vai executar, vai chegar no final bacana? E é isso aí. Você aí, que realmente, realmente quer fazer a diferença. Galera, não bora perder as técnicas, são inovadoras. Eu vou passar todo esse conhecimento para vocês. Eu estou direto de uma feira, direto de um bairro, direto da comunidade, onde o nosso curso vai ser feito, vai ser realizado dentro dos bairros, dentro das comunidades. E você não perca essa oportunidade, se inscreva, faça sua matrícula, que vai estar certo. Beleza? Fechou? Então, eu vou te aguardar, o seu contato, a sua inscrição. Não perca tempo, não perca essa oportunidade, que a mudança vai vir. E ainda esse ano, esse ano de 2020, e esse restinho do ano de 2019, você tem uma mudança, uma mudança diferenciada. Beleza? Fechou? Venha comigo, faça sua inscrição, venha fazer parte dessa nova equipe, dessa nova trajetória.